Esse filme promete ser um dos mais aterrorizantes de 2023. Produzido pela A24, que ganhou vários Oscars em 2022, Talk to Me ou Fale Comigo em Tradução Livre traz a história de um grupo de amigos que descobriu que iam conjurar espíritos usando uma mão embalsamada. Eles ficam viciados na nova emoção, até que um deles vai longe demais e libera terríveis forças sobrenaturais para o nosso mundo. Esse filme traz uma atmosfera bem pesada e agoniante, trazendo a dúvida dos jovens que estão neles em quem confiar, nos próprios mortos ou nos vivos. Uma das personagens principais recentemente teria perdido sua mãe e, através daquela mão embalsamada, ela conseguiu conjurá-la, invocando-a. Sendo assim, essa personagem será atormentada junto com seus companheiros e passarão por terríveis provações através daquele tipo de situação que eles estavam já gostando muito de proporcionar a si mesmos, que era um terror extremo através dos espíritos que eles invocavam através da mão embalsamada. Com perseguições, sustos bizarros e também até possessões de espíritos nos corpos dos que invocam. Esse filme realmente vai fazer você querer assistir ele com alguém do seu lado. Com a direção de Danny Filippo e Michael Filippo, escrito por Bill Haysman e Danny Filippo, estrelando Sophie Wilde, Joey Bird, Alexandra Jensen, Otis Dungy e Miranda Otto. O lançamento está previsto para 28 de julho de 2023.